Salve rapaziada, mais novidades aí sobre o TCI, vou deixar o videozinho que os desenvolvedores mandaram hein rapaziada E vocês tiram as conclusões de vocês aí, mas eu acho que é a opção aí de personalizar seu skin Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, vou deixar o videozinho passando ali e vocês verem Tranquilo rapaziada, então é só isso mesmo, até o próximo video e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri